Música Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. Quase 14 mil famílias em 23 estados brasileiros vão ser atendidas na primeira chamada do cartão reforma. Vamos conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundin que tem os detalhes pra gente. Olá, Pablo. Boa noite pra você. Boa noite, Thaisa. Boa noite a todos. Exatamente. O Ministério das Cidades divulgou hoje que foram selecionados praticamente 14 mil famílias de 79 municípios localizados em 23 estados brasileiros. Ao todo serão investidos 80 milhões de reais. Com este cartão reforma, as famílias com renda mensal de até 2.811 reais podem comprar materiais de construção para reforma, ampliação ou conclusão de unidades habitacionais, desde que estejam localizados em área regular ou em processo de regularização. Para participar, o beneficiário deve ser dono de um único imóvel. Ele será responsável apenas pelo custeio da mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias. Os cadastros são avaliados e pontuados de acordo com a situação socioeconômica de cada família e o grau de necessidade de melhorias das habitações. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. E hoje teve entrega do Minha Casa Minha Vida em Fortaleza. A ação faz parte do programa Avançar, que prevê entrega de mais de 7 mil obras inacabadas até dezembro de 2018. A equipe da TVNBR foi conferir as histórias de quem vai ganhar um novo lar neste Natal. Em um cômodo com menos de 20 metros quadrados, a cama de casal divide espaço com fogão e a geladeira. A telha de amianto e a pequena e única janela fazem com que o ambiente seja quente. Banheiro não existe ali. É assim que a dona de casa Adriana e seus três filhos, de 2, 4 e 12 anos, vivem. Eles moram no bairro Barroso, em Fortaleza. A região fica na faixa de alagamento do rio Cocó e é considerada de alto risco. Está tendo muita briga entre essas gangues, essas facções que estão aparecendo agora. A gente fica com medo, meio apressiva. Mas a família dela e outras 560 estão prestes a deixar para trás a violência, as enchentes e o mau cheiro. Contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida, receberão as chaves da casa própria sem pagar nada a mais por isso. Como moram em uma área de preservação permanente, o governo fez a relocação dessas pessoas sem custo. Com a mudança, uma nova vida começa para Adriana. A gente já tem um banheiro, sossegado, tranquilo. Tem um chuveiro, já fomos visitar já, fomos olhar. Como quebrou a ponta? Tem uma cozinha adequada, um quarto para cada... O meu quarto vai ter a minha privacidade e o das crianças, né? Você já teve isso alguma vez na sua vida? Nunca. Você nunca teve privacidade? Não. Além de moradia, os filhos da Adriana vão ter agora também um local para brincar. E brincar com segurança, porque aqui no condomínio o policiamento é constante. Jefferson, Jane e dois filhos também deixarão o bairro Barroso para trás. Junto vão ficar as lembranças dos dias em que tiveram que sair de casa com água pela cintura e levaram uma muda extra de roupa para trocarem no trabalho. A gente fica ilhado, né? A gente não fica dentro d'água, né? A gente fica impossibilitado de entrar e sair. E se sair, é na água mesmo. Sobe a roupa, vai trabalhar, aí é desse jeito. Aí vai sobreviver. Leva uma roupa para trocar no trabalho, chega lá, veste uma limpa. As casas fazem parte da segunda etapa do residencial José Euclides Ferreira Gomes. As unidades de 44 metros quadrados têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Alguns são adaptados para portadores de necessidades especiais. Outras 880 unidades devem ser entregues em janeiro do próximo ano. E já tem gente doida para mudar. Sinto muita alegria e esperança de uma vida melhor. Começou hoje a principal operação da Polícia Rodoviária Federal para coibir ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, consumo de álcool e acidentes nas estradas. Nesta edição, a Operação Rodovida conta com mais de 10 mil policiais e segue até o dia 18 de fevereiro. Final de ano, festas, férias e estradas lotadas. A Polícia Rodoviária Federal afirma que o movimento nas rodovias brasileiras nessa época do ano aumenta quase 40%. Pelo menos na teoria, os motoristas já sabem direitinho o que fazer para ter uma viagem tranquila. Tentar sempre usar o cinto, andar na velocidade da via, não fazer ultrapassagem devida. Principalmente com a família, né? Aí que eu dobro mais ainda a vigilância nesse ponto aí. Nesta edição, a Rodovida vai contar com 10.200 policiais para monitorar 70 mil quilômetros de estradas federais. 210 radares móveis, cerca de 2 mil viaturas e 1.690 bafômetros vão dar suporte ao trabalho da polícia. E a operação produz resultados. Houve uma redução de 29% dos acidentes graves quando se compara a fiscalização de 2016 com o mesmo período do ano anterior. Nós gostaríamos muito que a redução de acidentes possa ser ainda maior. Conscientizar a todos os motoristas, a todos que estarão neste momento de Natal, neste fim de ano, no momento de férias, no momento festivo, que eles possam ter consciência dos riscos que estarão pelas rodovias brasileiras ao dirigirem os seus veículos automotores para que nós possamos reduzir e até mesmo pensar em números muito menores. Porque, com certeza, aqui é o governo federal querendo garantir a segurança e a qualidade de vida de todo cidadão brasileiro. Além do reforço na fiscalização, sempre vale lembrar que a atitude dos motoristas é o mais importante para evitar acidentes e mortes nas rodovias. Há uma redução significativa, porém, o número continua alarmante. Por isso, nós conclamamos que o cidadão, o motorista, o usuário da rodovia ou da cidade tem que ter essa consciência do trânsito seguro e de paz. E a Polícia Rodoviária Federal também conscientiza os motoristas sobre a importância de se preparar antes de pegar a estrada. É importante fazer uma revisão do veículo, verificar freios, pneus, estepe e acessórios como limpador de parabrisas e extintor de incêndio. A gente acompanha aí ao vivo uma das saídas do Distrito Federal. E para quem vai pegar a estrada, uma boa viagem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal.